Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar a algoterapia. Ela é um tratamento capilar 100% natural, feito com algas marinhas chilenas e ela é utilizada no processo de reconstrução e hidratação capilar. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo, principalmente se você passou por processo químico. Ela vai resolver problemas de cabelos secos, quebradiços e queda capilar causada por corte químico. Então eu vou começar a minha algoterapia e eu vou usar as algas chilenas Brilho do Mar nos cabelos, mas você também pode utilizar na pele. E para utilizar as algas você precisa estar hidratando ela, então eu vou colocar uma pequena quantidade aqui num recipiente. Eu coloquei aproximadamente umas 10 gramas das algas e depois eu coloquei 100 ml de água quente. E aí você vai deixar hidratando por alguns minutos. E aí com o auxílio do pincel você vai mexendo até dissolver. Ela vai ficar com essa consistência meio gelatinosa e agora a gente vai aplicar nos cabelos. O primeiro passo é realizar a limpeza do couro cabeludo. Então eu já lavei meu cabelo com shampoo. Eu tô desembarassando agora pra facilitar a aplicação. Então com a ajuda de um pincel eu vou aplicando o produto na minha raiz primeiro, tá? No meu couro cabeludo, porque ela age também como pila em capilar. E você deve estar se perguntando sobre o cheiro. O cheiro não é ruim, tá? Também não é perfumado. Como é um produto natural, então tem um cheirinho das algas aí, mas é bem tranquilo, bem suave e também não fica no cabelo. Agora eu vou aplicar do comprimento às pontas, mexa por mexa, enluvando bem. Depois de aplicar eu fiz uma massagem no meu couro cabeludo e deixei agindo por volta de 15 a 25 minutinhos, que é o tempo recomendado. Vai depender da porosidade do seu cabelo. Depois do tempo de pausa, enxaguei bem o cabelo e vou aplicar essa máscara do cronograma capilar Maroli, que também contém algas marinhas na composição. Ela é de hidratação capilar. E já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o cronograma capilar Maroli da Bella Marher, que é maravilhoso. Eu amo! E agora eu vou aplicar a máscara, mexa por mexa e deixar agir por uns 10 minutinhos. E esse é o resultado do tratamento com algoterapia. O cabelo fica super hidratado, macio, brilhoso. Também ajuda a controlar o frizz e as pontas duplas. O cabelo fica lindo, gente! E aqui na descrição do vídeo eu deixei todos os detalhes dos benefícios das algas marinhas chilenas e também como que vocês fazem pra adquirir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E façam algoterapia, gente! É maravilhoso! Beijo! Tchau! Tchau!